Como eu falei, pessoal, o que eu ia fazer aqui é mostrar pra vocês, já tá um arroz aqui, como sempre, o Mauro cortando a batetinha, todas as mamães recebem, né, Mauro? Aí, galera, os caracadores que nós comprimos na rua lá, eu tô usando, eu gostei, ó, pessoal, então eu vou mostrar pra vocês esse aqui, se ele realmente vai ser bom, que eu filmei pra vocês, né, porque eu devo mostrar e eu tenho que mostrar, então, né, pra fechar nosso dia aí, vamos fazer aqui, então eu vou mostrar pra vocês, ó, então é esse nacho louco aqui, eu vou, agora eu não sei, Mauro, se eu faço na e-fryer ou... Você disse que é assado ou o que que é? Tem pra apanhar no forno convencional, no micro-ondas ou na e-fryer? No micro-ondas fica ruim, eu acho, tem que ser na e-fryer. Na e-fryer, né? Ou será que no forno? Não sei se no forno seria melhor. Acho que nós vamos colocar no forno ele, pessoal, ó, como que ele vem. Então depois de pronto aqui, eu venho mostrar pra vocês, agora eu vou abrir, vou deixar o forno aquecendo, daí eu vou mostrar pra vocês como que ele ficou depois de pronto já, senão vai ficar muito longo de volta, vocês sempre tão vendo a nossa janta aqui, então eu vou apanhar depois de pronto e hoje eu trago pra mostrar pra vocês. Pessoal, janta... pessoal, janta pronta aqui, polenta frita, arroz, chuchu de volta hoje, porque... Põe no chuchu, um purê de batata e aquele negócio, pegam ali pra mostrar, né, Mauro? É isso aí, galera, tô curioso pra saber o que que é isso aqui, o cheiro tá um cheiro tipo igual do mostarda, né? É, não tá um cheiro muito bom, não. Ó como que ficou, pessoal. Amor. Diz que tem cheddar, não sei das quantas aqui, pô, meio carne. Ai, meu Deus, eu sei, pessoal. Ixi. Não é ruim? Tá grudado aqui. Ó o purêzão de batata. Sai, ó. Ah, mãe, é... Esse aqui é fritinho. Polenta frita, né? Ah, meu Deus. O cheiro não é muito bom. Sabe que agora parece que eu vou ter que espremer aqui, não adianta. Ó. Ó como que é, pessoal. É cheddar com carne mesmo, ó. Prova não. Eu vou começar com carne. Olha a camada. Olha a verdade, bebê. Ui? Tá bom? Eu gostei. Tá bom? Eu curti. Então é esse, pessoal, ó, como que é. Ele vem... Ele vem cheddar, tipo, na camada aqui, ó. Esse aqui não derreteu, ó. E nada de carne. É, o maior gostou, né? O maior é o mais ingrato. A massa aqui tá boa. É massa de folhado, né? Esse folhado. Mas é isso, pessoal. Agora vamos comer... Vou comer meu chuchu, que eu tô na vibe do chuchu. Comi ontem, hoje de volta. Vai ser chuchu. É o meu chuchu? Então... Eu também gosto. Vamos comer, né, Márcia? É isso aí, galera. E, pessoal, continuando o meu vlog de rotina, né? Acabei de arrumar aqui o quarto. Já tô fazendo almoço. Já tá quase prontinho, já pra uma hora chegar. Eu tava organizando bem aqui, porque tava uma bagunça meio espalhada aqui. Em cima da cama. Ó, aquela ali foi o teste da tinta. Pra cobrir. Aqui, pessoal, vai ter que lixar tudinho, tudinho, tudinho. Encontrou, vocês já viram o vlog aí da Diário da Reforma, parte 2. Então, se você não viu, vou deixar aqui no link da descrição. Vai ser tirada essa árvore. Vai ser tudo branquinho. Gente, vai ficar lindo o quarto. Nossa, muita coisa. Vocês vão ver muita coisa jóia. E, pessoal, ainda tá com a mesma... Ah, é uma colcha, acho que esse aqui. Não sei. Cobre leito. Sei lá. Vocês sabem, né? Eu só ponho esse peleguinho branco aqui na ponta. E tá assim ainda. Eu comprei o outro branquinho. Só que, pessoal, eu só vou colocar depois de estar pronto aqui o quarto. Porque eu tô com dó de colocar. Então, depois que eu terminar, se terminar de pintar tudo o quarto aqui, arrumar, daí sim que eu vou colocar. Ele ainda tá aqui na embalagem, ó. Também tem vídeo de comprinha aqui. Ó. Ainda tá aqui. Ele é tamanho king, mas a minha cama não é king, pessoal. Só que eu gosto que ela fique bem caidinha dos lados, sabe? Eu acho que vai dar bom. Ó, o mal tá acabando de chegar. E tá aqui, ó. Ainda tudo dentro da embalagem aqui. As capas de almofada eu também coloquei aqui. Eu não ponhei ainda, pessoal. Por ser branquinho, nós tá lidando. Tem poeira. Vocês viram o jeito que fica a casa. Então, não tem como colocar branco, né? Já. Eu deixei tudo aqui dentro, ó. As capas de almofada também. Ó, as capinhas. Vai ficar coisa mais linda, gente. Muito, muito bonitinho. Ó, que eu falei que essa aqui é um... Tipo, é um begezinho, sabe? O branco, né? E essa aqui que também é meio begezinho com esses detalhes. Vai ficar super top, pessoal. Vocês aqui. Ó, acabou de chegar, já vai vir... Com certeza, abrindo a porta. Vocês vão ver. E aí, aqui tá as outras capinhas aqui de travesseiro. Ó. Como que ele é. Eu mostrei tudo pra vocês no vídeo de comprinhas que eu fiz. Mostrei tudinho pra vocês. Então, eu não coloquei ainda, pessoal. Porque pra mim, igual eu falei, não compensa. Porque como nós estamos lidando com reforma, estamos organizando ainda. É muita poeira. Branco, vocês sabem que vai virar um... Uma... Que saça, né? Então... Ó, até esses peleguinha do lado fica marrom por causa da parede. E ele é branquinho. Vocês veem. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Agora eu vou almoçar. Depois do almoço eu vou dar uma organizada na casa e mostro pra vocês como que tá pra lá. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. realmente. Mas agora para lá! Tchau, tchau! Pessoal, terminei, já limpei aqui, tá tudo organizadinho aqui em cima da mesa, da mesa, da pia, para lá também. Ah, pessoal, como eu ia falar para vocês, ó como que ficou a tinta da minha vassoura ainda, que eu tenho que passar a vassoura. Ó. Ficou bom até. Daí aqui que o Mauro deu, ó, essas manchinhas, que o Mauro deu uns retoquezinhos onde ele queria. Daí, ficou assim, ó, vai ter que dar a outra de mão de tinta, né, que nós vamos dar hoje. E como aqui, o sofá é só puxar ele para cá, que fica tudo ok. A tinta, ela não faz tanta bagunça como o lixado. E ficou assim, ó, tem até um mosquitinho voando aqui, pulguendo. Aí, ficou assim, pessoal, ó. Tá ficando conforme eu quero. Daí, a cortina aqui, eu vou colocar uma outra, um pouco diferente, porque eu tenho um bandão vermelho. Mudar um pouquinho. Ainda tá com as fitas aqui, ó, para colocar a... Passar a terceira de mão, né? Tá assim por enquanto. Ainda tá bagunçado, tem pó ali nos livros. Olha, eu ali, e ele veio aqui. Mas tá assim por enquanto aqui, pessoal. Assim que a gente for atualizando, aí a gente vai mostrando para vocês. Vou mostrar aqui, ó. Oi! Pessoal, vou mostrar para vocês. Eu peguei um desinfetante, vou limpar o banheiro. Essas são umas toalhinhas laváveis, que eu uso para limpar o banheiro. Vendo um rolinho azul. E eu vou limpar aqui o banheiro. Peguei uma cor, né? Uma água sanitária. E o meu pato, né? Ainda que tem um tolhentinho ali no fundo, ali no fundo da rota, que é muito cheirazinho. Eu vou tirar esses aqui para lavar. A toalha também. Depois eu vou deixar aqui do lado, depois eu só coloco lá. E eu vou limpar bem aqui a pia. Deixa eu filmar aqui para vocês a pia primeiro. Deixa eu fazer vocês mais perto aqui. Ó. Eu vou limpar primeiro a pia, então. Vou pegar o paninho. Ele joga um pouquinho do que vou aqui. Aqui dentro. Tá no fim da picada, meu patolino. Eu não concurei, esqueci de pegar a vez passada. Ó, vou pegar um sequinho e me esfregar aqui. Todo dia eu faço isso, gente. É todo dia. Não tem o dia certo que eu vou fazer isso. É todo dia. Ó, que boa fez com o pano. E agora eu vou enxar. Eu não posso ficar com muito cheiro do que bom. Por isso que vocês viram que eu ponho bem pouquinho. Esse aqui eu não estou lavando o banheiro, limpando, gente. Eu vou, depois que terminar nossas obras, né? Eu vou pegar e lavar mesmo o banheiro. Para tirar tudo. Por enquanto, vou só limpandinho mesmo. Porque ainda mesmo assim, todo dia faz muita poeira essas coisas. Então, para mim não adianta. Agora eu vou usar esse desenfritante aqui. Dessa marca. Eu dei as carças que tá caindo. Eu pego o paninho que eu falei para vocês. Põe o desenfritante. E passo. Essa é a minha maneira de limpar, pessoal. Não que vocês sejam obrigados a fazer isso. Porque não, né? Vocês sabem que não. Então... É a minha maneira que eu limpo assim quando eu não lavo o banheiro, né? Mas todo dia. Todo dia eu faço isso. Esses paninhos eu jogo, pessoal. Não lavo eles dentro do banco. Eita. Fica bem cheirosinho o banheiro. Daí agora eu venho e passo aqui também. Aqui. É. Limpar o banheiro é assim, né, gente? Cada um tem um jeito de limpar, né? Tem jeito que ele quer lavar o banheiro todo dia. Tem jeito que lava. Não. Eu, por enquanto, não vou lavar ele. Porque tem muita bagunça aqui em casa. Então, para mim, eu vou ter que lavar toda hora o banheiro. Mas, todo dia é feito em teso, né, deles. Para ficar mais, enfim. Mais cheirosinho. O que vocês estão achando, gente? Contem-me. O que vocês estão achando. O que vocês estão achando? Agora ela vai limpar esse vaso, né, gente? Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem. Eu vou colher a pipola. Vou pegar essa escovinha mesmo de vaso, como a gente tá lavando os vasos, pra limpar. Eu tô com o chinelo do Mauro, gente. Agora eu pego um paninho também, faço o desinfetante e venho aqui no pano em cima. E aí Essa tampa é bem amarelada, gente. Não é desse dinheiro, não. Ela já veio assim, tipo, uma cor diferente do branco. Ó, joguei aquele pra pegar o outro pra mim limpar aqui, ó. E aí E aí E terminei aqui. Agora eu vou deixar aqui boa de um pouco ali. Eu vou pegar uma toalhinha limpa pra pôr. Vou deixar agindo, pessoal, aqui que boa um pouco. Porque se mata tudo em jarvis. Vou colocar um pato aqui onde eu deixo e vou guardar esses aqui e vou pegar, pessoal, uma toalhinha de rosto pra aponhar aqui. E aí eu mostro pra vocês como que ficou depois de limpar. É só uma limpeza, pessoal, que eu faço todo dia, tá? Então, relevem, né? Você não vai fazer isso pra limpar bem o banheiro, porque isso não limpa bem o banheiro, vocês sabem, né? É, tem que lavar tudo bem certinho. Mas aqui já deixo mais limpo o banheiro. Todo dia eu faço isso, tá bom? Pessoal, então, peguei uma toalhinha limpa, né? Ó. Pra mim colocar aqui. E aí eu vou puxar a descarga. Que tava aqui boa, aqui no vaso. E agora eu preciso de abrir. E já tá limpinho o meu banheiro. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, pessoal, coloquei a toalhinha limpa ali, né? Não ligue, minha ringue tá ali no canto. Ó. Tá aqui, aqui já tá limpinho. Eu já falei pra vocês sobre isso aqui, o que aconteceu. A pia tá limpa. A toalheira. Tá secando ainda. Ó, tá tudo limpinho. Cheirosinho. Ainda tem a pastinha que eu já mostrei pra vocês, ó. Mesmo aquele dia ainda, pessoal. Então tá aqui, né, pessoal. Tudo limpo. O box tá assim, né? Que ainda tem um pouquinho de poeirinha, né? Que tem que lavar tudo o banheiro. Mais. Com tops. Agora eu vou passar, pessoal, uma vassoura no chão só e tudo ok. Pessoal, agora tô aqui editando vídeo pro canal. Que vai sair antes desse. E é assim, pessoal. Limpa a casa e edita vídeo. É fazer vídeo. É assim que funciona. As nossas vinhetas, ó. Então... Trabalho. Mais trabalho. Mais trabalho. Olha, pessoal. Então, vou finalizar o vídeo. Não liguem minha unha, pessoal. Tudo sim que eu tenho que tirar. Eu vou tirar agora ali. Tudo esse esmalte, ó. De tanto lidar com água. Essas coisas, ó. Citação. Tinta, né? Que vocês viram que nós tava pintando a casa. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito, muito, muito like aqui no canal. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Deixa o seu comentário que também ajuda muito com ideias de vídeo. O que vocês acharam do vídeo. Se estão gostando das diquinhas. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.